Olá, meus amores! Vamos lá para mais uma modelagem super fofa aqui no canal. A gente vai começar aqui fazendo o corpinho do pandinha, do pandinha pai. Tenho a massa branca, já sovei e vou fazer uma bolinha para tirar as imperfeições e depois uma coxinha. Primeiro a bolinha, olha se não tem marcas e aí faz então a sua coxinha. Depois que fizer a coxinha, coloca aqui sobre a base. Eu vou deixar todas as gramas, toda a gramatura para vocês aqui no vídeo e na descrição, tá bom? Coloquei aqui sobre a minha base, pressionei um pouquinho na frente, onde eu vou encaixar a minha cabecinha aqui. E vou passar aqui um pouquinho de colinha de CMC, bem pouquinho, só para fixar. Lembrando sempre que é bom você sempre dar uma ajeitadinha com os dedos, alisar um pouquinho. E aí, então, eu vou fazer a cabecinha. Fiz uma bolinha, pressionei um pouquinho e vou colocar aqui, ó, os meus dedos aqui na parte de cima e vou pressionar um pouquinho. Como se fosse um triangulozinho, ó, fazendo aqui um triângulo. Pressiono um pouquinho, mas não muito. E com o auxílio dos dois dedões, eu vou fazer a marcação dos olhos aqui, ó. Bem leve, ó. Mostrar para vocês. Venho aqui e vou abrindo um pouquinho, ó, para a lateral. Sem pressionar, tá, gente? Só passando o dedinho para ir alisando e fazendo essa marquinha aqui dos meus olhos, ó. Vou deixar aqui um pouquinho. E vou fazer a patinha, então, da parte de trás. Aí, eu vou pegar minha massa preta, vou fazer a bolinha para tirar as imperfeições e depois um rolinho. Pego a ponta mais gordinha e faço aqui, ó, uma marquinha, como se fosse uma bolinha. Fiz aqui um rolinho e vou colocar aqui, ó, a parte fininha para trás, a parte mais gordinha para frente. Vou pegar aqui uma estequinha modeladora e vou fazer como se fosse um U virado para baixo. Ó, vou pressionar aqui a pontinha para fazer o formato do pedinho, ó. E aí, vai acomodando direitinho. Depois, faz o outro lado do mesmo jeito. Faz um rolinho, deixando uma pontinha mais fina. Acerta aqui para ficar mais gordinha a ponta. E aí, passa a colinha e coloca aqui do ladinho, ó, exatamente como a gente fez a outra. No formato de U, vou marcar aqui a parte de baixo para formar o pezinho. Acerta com uma estequinha. Toma sempre o cuidado de deixar bem arredondado, bem certinho. E aí, eu vou fazer as duas da frente. Do mesmo jeito, faz uma bolinha, depois um rolinho com uma partezinha mais fina. É o mesmo peso, mas aqui na frente eu vou deixar ela mais gordinha. Então, eu vou afinar um pouco menos. Passo colinha aqui onde vai ficar esse bracinho, essa patinha. E começo aqui desse lado, abraçando o corpinho. Ó, faço esse formato, esse movimento aqui, ó. A parte fina sempre ligada ao corpo e a parte gordinha onde vai ficar exposta. Acerta direitinho e faço o outro lado. Do mesmo jeito. Faço um rolinho, parte fina e agora eu vou passar na frente do outro bracinho, ó. Tá vendo o formato que ficou, ó? Acerto aqui com a minha faquinha. Deixo a parte mais gordinha bem aparente, que é onde ele vai ficar apoiado a cabecinha, ó. Acerta sempre com a faquinha. Fiz aqui os dois bracinhos e aí eu já vou pegar aqui a minha cabecinha, ó. E eu vou terminar de dar o formato dela. Venho aqui com o meu dedo e eu quero fazer aqui um... como se fosse um biquinho aqui na frente, ó. Venho afinando. Como ela é uma cabeça pequenininha, não preciso estar usando a esteca, ó. Meus dedos vão fazendo aqui, ó. Vou alisando mais ou menos um formato de U na parte de baixo, ó. Um sorrisão. Deixando sempre a marca dos olhinhos com os dedos e suavizando sempre, ó. Aqui em cima, pra não ficar muito marcado, ó. Deixando o rostinho assim. Pode pôr na bancada. Vou pegar aqui uma estequinha boleadora e vou fazer agora a abertura pros olhinhos. Marco de leve pra ver se é aqui mesmo. E então eu venho e vou abrir aqui, ó. Indo pro lado, ó. De cima pra baixo, ó. Os dois lados, tá vendo? Abrindo de ladinho. Como se fosse ir pros lados. Ó, não é um olhinho redondinho, né? Fazendo um formato aqui, ó. De V, de ponta cabeça. É tipo um chapéuzinho. Abre aqui, que a gente vai preencher com a nossa massa preta aqui. Abriu. Ajusta a cabecinha. Direitinho, pra ficar um formato bem fofinho. Senão a gente vai pressionando e ela vai amassando. Então é muito importante a gente estar pegando ela e devolvendo a forma pra ela. Pego aqui um pouquinho da massa preta. Faço aqui uma bolinha e vou preencher aqui, ó. Onde a gente fez o buraquinho. Coloco ali e vou fazer pro outro lado também. Venho com a minha esteca-faquinha, ó. E vou dividir, ó. Pressionando. Porque aqui ainda vai vir a outra massa branca, que é a outra parte do olhinho. Venho com o outro lado. Preencho a cavidade com a massinha preta, ó. Vou fazer uma bolinha, como se fosse um rolinhozinho. Coloco aqui e aí com a minha esteca-boleador ou uma esteca de ponta. Se você não tiver, é um boleador, você pode usar até o cabo do pincel, que também dá certo. Faz aqui a cavidade. Do mesmo formato que a gente fez pra colocar a massa preta, agora a gente vai colocar a massa branca. Ó, deixa certinho aqui o buraquinho. Feito isso, vou pegar aqui a minha massa branca e vou fazer a parte do olhinho branca. Um pedacinho menor. Venho e preencho a cavidade que a gente acabou de fazer aqui. Faz aqui a bolinha e coloco aqui, ó. E aí eu venho com a minha estequinha do mesmo jeito e vou levando essa minha massa pra preencher toda essa cavidade que a gente fez aqui, ó. Com bastante cuidado, porque eu quero que a volta do olho fique pretinha. Eu quero que fique essa parte escurinha aparecendo. Então eu vou colocar quase toda, ó, a massa branca em quase toda a cavidade. Mas deixando um pedacinho preto. Vou vir com a minha massa preta e vou finalizar, então, o olhinho fazendo aqui a última parte. Agora uma bolinha mesmo, ó. Uma bolinha bem pequenininha. E vou colocar aqui, ó. Aí eu venho com a minha esteca e pressiono um pouquinho no formato de bolinha mesmo. Só dou uma leve pressionada. Agora eu já não espalho mais, ó. Pressiono, porque eu quero que ela fique redondinha. Essa é a parte do olhinho mesmo. Faço dos dois lados. Acerto a cabecinha. Vou fazer o narizinho. Já estou com a minha massa preta, então eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho. Porque o narizinho é bem fofinho, bem pequenininho, ó. E vou passar a colinha aqui, onde ficou aquela parte, tipo uma pontinha. E vou colocar bem no comecinho, ó. Entre os dois olhinhos. Esse meu rolinho, ó. Ajusta com a mão. Pode ajustar com uma estequinha. E vem com o marcador de boca, ou com uma esteca marcadora, que faz também o formato do sorriso. E marca aqui o sorrisinho, ó. Pode marcar e puxar um pouquinho pra baixo. Só pra abrir um pouquinho o sorrisinho dele. Vem com uma esteca de ponta e faz duas covinhas, ó. Uma de cada lado. Duas covinhas. Dá uma ajeitadinha aqui na parte de baixo. Pra fazer o formato, o volume do labiozinho aqui de baixo, ó. Bem leve, bem, bem fraquinho mesmo. Só pra realmente não ficar chapado. Fiz a cabecinha. Preparei duas bolinhas pra fazer as orelhas. E vou colar minha cabecinha aqui, ó. Já coloco a cabecinha entre corpinho e as mãozinhas. E passo cola aqui na cabecinha. E vou colar essas duas bolinhas que eu fiz. Todo o peso dessa modelagem tá descrita pra vocês aqui no vídeo. Pra que vocês consigam reproduzir exatamente o mesmo tamanho. Coloquei as duas bolinhas aqui. Venho com o meu boleador e pressiono um pouquinho. Minha massa tá bem fresquinha, então tá pegando um pouquinho, ó. Se a sua também tiver assim, você pode passar um pouquinho de gordura na mão. Ou um pouquinho de amido de milho, que também já vai melhorar bastante. Isso acontece bastante quando a gente tinge a massa antes de usar. Ela fica bem molinha, né? Feito isso, agora eu vou fazer o pandinha. Pra fazer o corpinho, ele vai ficar bem pequenininho. Então, pra fazer o corpinho, eu vou usar aqui uma coxinha, ó. Bem pequenininha. Branquinha. E vai ficar aqui nas costas do meu pandinha, ó. Que ele vai ficar abraçado no papai, né? Vou passar a colinha do CNC e vou acomodar aqui, ó. Essa pontinha da coxinha vai ficar sobre o corpinho, mas bem coladinha na cabecinha, ó. Porque a cabecinha do pandinha vai vir bem aqui, saindo dessa pontinha. Pego um pouquinho mais de massa e faço a cabecinha, ó. Faço uma bolinha. Pressiono um pouquinho. E faço a mesma coisa que eu fiz com o papai, ó. Pressiono com os dedos pra fazer a marquinha dos olhos. Vai ajustando a cabecinha pra ficar aqui o formatinho certo. Com os dedos, dou uma alisada aqui na parte de baixo pra formar o biquinho. Ela sendo menorzinha, dá um pouquinho mais de trabalho. Você pode usar aqui um boleador pra fazer esse formato dos olhinhos, ó. E depois com os dedos, vem esticando, abrindo pros lados, ó. Pra fazer aqui o formato, né? Olha só. Tá bom o tamanho. Aqui o forminho já tá ficando no formato, né? O rostinho já tá ficando no formato. Já posso abrir aqui os dois olhinhos. E abro do mesmo jeito. Fazendo como se fosse aqui um chapéuzinho, né? O formato do B ao contrário. Pego aqui a minha massa preta e vou preencher aqui. Agora bem pouquinha massa, tá, gente? Cuidado nessa hora de fazer o pandinha. Que ele é bem pequenininho, então tem que tomar bastante cuidado aqui com ele. Pra ficar a proporção certinha no buraquinho do olho, tudo direitinho. Essa parte eu não pesei, porque não tem como pesar. É muito pequenininha. Então você faz aí a cavidade e vai dando uma olhadinha na proporção certinha. Pra não ficar um olho muito grande ou muito pequenininho. Venho com o meu boleador, ó. Faço a mesma coisa que eu fiz com o papai aqui. Se você quiser fazer ele maior, você pode fazer também, tá? O pandinha, pra de repente colocar num bolo, pra de repente colocar num cilindro, também dá. Só você fazer um pouco maior. Venho com a parte branca e vou colocar aqui, ó. No olhinho, exatamente como eu fiz o papai. Olha, gente, é bem pouquinho a massa. Fica até difícil de pegar um pouquinho, tá vendo? Ó, faz uma bolinha e coloca lá. E aí espalha com o meu boleador. Depois de espalhado, vou fazer a parte preta. Se você quiser fazer essa parte preta também com corante, também vai dar certo. Vai ficar bacana. Você molha um pouquinho do seu boleador no corante, em gel preto. E coloca aqui no olhinho, faz uma gotinha. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer os olhinhos também com corante, tá? Aqui eu tô ensinando já com a massa, que ela já tá aqui comigo. E então você pode fazer com a massa ou também com corante. Como você achar que fica mais fácil pra você. Os dois jeitos vão ficar bonitinhos, tá? Coloca aqui, ó, a pontinha. E aí já vou fazer aqui o narizinho. E aí o narizinho é um sisquinho de nada. Pega um pedacinho de massa. Ó. Faz aqui uma bolinha pra ela ficar solta. Um rolinho e coloca bem na pontinha. Olha que bonitinho, hein, gente? Que já ficou um cutuquinho. Vem com uma estequinha que vai te auxiliar. Uma esteca de ponta ou uma esteca faquinha. Pra te auxiliar aqui a colocar o narizinho no lugar. Acerta bem o rostinho. Tomando cuidado pra ele não amassar. Ó. Deixa no formato certinho. Olha que gracinha, gente. Acerta aqui embaixo, porque quanto mais redondinho ficar embaixo, mais o acabamento do seu doce vai ficar bem feito. Vem com uma estequinha de boca e marca aqui, ó. Pode ser aqueles marcadores de sorriso também, tá? E aí você usa o pequenininho aqui. Faz as duas covinhas e marca a parte de baixo bem levemente pra fazer o lado. Vai ficar aqui, ó. A cabecinha dele sobre a cabecinha do papai. Eu vou colar ela bem aqui em cima, ó. Vou passar a colinha de CNC. E ela tá em cima do corpinho, ó. Mas também em cima da cabecinha do papai. Então eu pego um pedacinho do corpinho e um pedacinho da cabeça. Ó. Como se ele estivesse realmente o papai deitado e ele em cima do papai ali brincando. E aí eu vou fazer o bracinho, passo uma coxinha, né? Um rolinho bem alongado. E coloco saindo do corpinho, dando a volta entre o rostinho e a orelhinha, ó. Venho com uma esteca faquinha e coloco aqui embaixo, ó. Isso vai ajudar a sustentar a minha cabecinha também. Então, entre a orelhinha do papai e a bochechinha do pandinha, essa mãozinha vai ficar aqui colada, ó. E aí eu faço o outro lado do mesmo jeito. Pego um pedacinho de massa, faço um rolinho e coloco aqui, ó. A ponta fina no corpinho e a ponta gordinha na cabecinha, ó. Acerta com uma estequinha e coloca aqui, ó. Essa parte da mãozinha, bem embaixo da bochechinha dele. Apoiada na cabecinha do papai e apoiando a bochechinha do filhinho. Ó. Acerta a cabecinha pra frente, pra não ficar caindo. Se for o caso, se a massa estiver muito mole, você pode pôr um pedacinho de espaguete aqui, tá? Mas se você fizer com antecedência, não vai precisar. Coloquei as duas mãozinhas, ó. Abraçadas na cabecinha. Vou colocar duas bolinhas aqui pras orelhinhas. Essas eu também não pesei, porque não tinha como pesar. Era muito pequenininha. Ó. Coloca aqui, uma de cada lado. Não é bem em cima, tá, gente? Elas ficam do lado como se fosse a pontinha dos olhos do panda. Na direção da pontinha dos olhos, tá? Vem com uma estequinha boleadora. Pressiona um pouquinho pra fazer aqui a cavidade da orelhinha e já fixar. Pega um pedacinho, faço outra coxinha pra perninha. Essa perninha vai ficar, ó, virada pra baixo. Do corpinho pra baixo. Parte fina no corpinho, parte gordinha pra baixo. Ó. Parte fina no corpinho e gordinha em cima do corpinho do papai. Vou passar a colinha aqui. Fixar. Acerta as duas perninhas. Aqui em cima. E aí eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, de colinha. Passar na bundinha do dovininho e do papai pra fazer o rabinho. Pega um pedacinho de massa preta. Coloco aqui. E pego mais um pedacinho e coloco no papai. Um pedacinho um pouco maior pra fazer o rabinho do papai. Uma bolinha mesmo. Coloca aqui. E aí pra finalizar os dois pandinhas e dar aquela vida pra toda a modelagem que a gente faz, a gente sempre coloca aqui um blushzinho pra dar vida, deixar corado, né? Um pandinho. E aí a gente vai finalizar os dois bonequinhos aqui, os dois pandinhas que representam o papai e o filhinho. Você pode fazer não só no dia dos pais, mas também numa festa de panda. Que também é um tema muito lindo, que sai bastante. Você pode pôr um lacinho, uma florzinha, se você quiser fazer uma menininha. E também usar essa mesma modelagem. Pra finalizar, eu vou fazer aqui uma graminha. Ó, eu já ensinei várias vezes aqui no canal como fazer graminha também, em vários vídeos aqui. Acerta aqui, ó, uma graminha um pouquinho mais verde, amassa um pouquinho verde, um pouquinho mais claro do que a minha base. Eu faço um rolinho e emendo as duas pontas, ó. Você pode fazer com um injetor, com molde de silicone, pode pôr umas folhinhas, que também vai ficar super bonitinho. E aí, fiz mais alguns aqui, do mesmo jeito. E ficou pronta a minha modelagem aqui, os meus pandinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha lá nos seus grupos, nas suas redes sociais, naqueles grupos de confeitaria que você participa. Curte o vídeo, se você gostou dessa modelagem, desse conteúdo. E se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa nossa família tão linda daqui da confeitaria. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!